Agora tem uma outra pergunta aqui do Facebook, o pessoal fez um apanhado de um monte de perguntas que estavam para serem respondidas e colocaram basicamente hoje de imunodeficiência. Mas vamos lá, tem deficiência do anticorpo IgA e não para de ter verminose por giardia, tem alguma ligação? Muita, muita ligação, muita, como eu havia falado no vídeo anterior, a deficiência de IgA, ela aumenta o risco de você ter infecções respiratórias e também gastrointestinais, dentre elas a infecção por giardia, por protozoários e por vermes também grandes. Então quem tem infecção de repetição por giardia, mesmo tomando medicamentos pertinentes, os vermífagos para tratar essas infecções e permanece com esse problema é porque pode ter um quadro de imunodeficiência primária. E a imunodeficiência primária mais comum que leva a giardias de repetição é a deficiência de IgA. Tá bom? Então realmente tem que procurar seu médico, tem que talvez fazer um esquema terapêutico preventivo para o controle desse problema, tá bom? Música Música